Considerando as orientações da OMS e órgãos públicos que autorizam a reabertura das atividades, a EcoClear reuniu orientações importantes com o apoio de infectologistas, enfermeiros de SCIH e sanitaristas para auxiliar nossos parceiros nesse momento. O conteúdo se preocupa primeiramente com a segurança, saúde e bem-estar dos alunos e colaboradores para que se sintam confiantes na volta das suas atividades. Adotamos um protocolo de adequação com 10 medidas necessárias para a retomada segura das atividades. As medidas são essenciais para a elevação dos níveis de proteção, segurança de acesso e circulação de pessoas, bem como a adequação dos processos de higienização e utilização de produtos. O uso de máscara será obrigatório. Essa proteção se tornou uma das principais medidas no combate à pandemia, pois reduz de forma significativa as chances de contágio e deverá ser utilizada durante toda a permanência na escola. Medir a temperatura de alunos e colaboradores antes de ingressarem na escola está entre os protocolos recomendados pelo governo do Estado. A medição é uma forma de tornar a identificação de casos objetiva. Na entrada, será obrigatório a higienização dos calçados nos tapetes desinfetantes. Essa ação atua contra a contaminação microbiológica, limpando e desinfetando a sola dos calçados e obstruindo a contaminação do ambiente interno. Todos devem higienizar as mãos no tótem com álcool em gel. Durante os intervalos, será realizada uma desinfecção das salas e áreas comuns. O processo é realizado com o Bacter HC, um desinfetante hospitalar à base de quaternário de amônia e biguanida. A limpeza apropriada de objetos e superfícies são medidas recomendadas para a prevenção da pandemia e de outras doenças respiratórias virais em ambientes compartilhados. Serão utilizados produtos e processos de higienização hospitalar, priorizando áreas comuns e superfícies mais tocadas. As fontes de contaminação são diferentes e devem ser tomadas precauções para evitar que micro-organismos e outros resíduos sejam levados de um ambiente para o outro. O sistema de codificação de cores, além de ser uma forma de evitar a contaminação cruzada, é uma maneira de organizar o local de trabalho e manter padrões de equipamentos. Higienizar as mãos adequadamente é uma das principais recomendações da OMS para evitar a transmissão do novo coronavírus e de outras doenças. Para esses processos, foram disponibilizados suportes em locais estratégicos para a utilização de sabonete e álcool. Higienização das estações de trabalho A conscientização dos colaboradores em manter higienizadas suas estações de trabalho é fundamental no combate à pandemia, devendo ser aplicado com frequência, principalmente nas superfícies mais tocadas. A EcoClear garantirá que sua equipe esteja preparada, com informações atualizadas sobre as soluções de limpeza e desinfecção. A conscientização em manter os ambientes higienizados e seguros é a principal prioridade dos treinamentos. Para que os processos de prevenção sejam eficientes, é preciso que todas as medidas do protocolo sejam seguidas de forma correta e, assim, garantir um ambiente seguro. Saiba mais sobre nossas soluções em higienização profissional através do nosso site, ecoclear.com.br.